E aí turma, 8 anos de canal, hein? Quem diria? Eu até hoje não estou acreditando que eu consegui manter uma frequência razoável de vídeos, né? Apesar que ultimamente tá meio fraca, mas eu consegui manter 8 anos o canal, né? Eu já venho desde o lado dos 5, 6 anos do canal falando aí que vou diminuir a frequência e tal, mas nunca aconteceu. E aí eu queria, esse vídeo aqui é uma comemoração, né? Mas eu queria dar uma ênfase aí também no futuro do canal. Se é que vai ter futuro? Será que o canal vai ter futuro? Dar uma olhadinha aqui como é que ele tá, o estado atual. Comentar um pouquinho também sobre o que vocês andam comentando aí nos vídeos. Pegar os últimos vídeos, que nem o tradicional, né? A gente pega os últimos comentários aí e faz alguns comentários em cima deles pra ver quem é que tá comentando aí recentemente no canal, pra prestigiar também vocês, né? Pra marcar aqui no nosso vídeo de comemoração, né? Mas, então, eu vou até começar por esse... Depois eu vou falar do futuro, tá, turma? Então, porque... Eu tô até um pouquinho desanimado do canal, vou explicar um pouquinho pra vocês aí do porquê disso, tá? E até que tava com um projeto, eu falei recentemente aqui, ó. Projetos pra 2023. O que que aconteceu? O que que aconteceu com esses projetos aqui? Porque eu não dei andamento. Se vocês... Quem tá mais atento aí, ó, de fevereiro, eu não dei andamento. Eu vou explicar um pouco o que que aconteceu pra eu atrasar ou cancelar esse projeto. Vou falar um pouquinho dele aí pra vocês, tá? Mas vamos comentar um pouquinho, tá? Nesses... Vou pegar os... Os três últimos vídeos que a gente faz, tá? E vamos dar uma olhadinha no que que vocês estão falando. Quem é que tá comentando, né? Nos vídeos. Será que vai ter alguma cara aí que eu conheço? É... Ixi, eu abri aqui o YouTube Studio. Vamos lá, vamos abrir aqui o vídeo em si. Tá um pouquinho lento a conexão hoje aqui. Fala, turma. Tudo bom? Sei que não... Vamos pausar, né? Ó, vamos lá, hein? Esse vídeo aqui eu até tirei do ar porque ele... É... Acabei fazendo ele mais com um desabafo, né? E também eu não tinha nenhum vídeo na época. Então eu juntei as duas coisas. Desabafo. Mas não tinha nenhum vídeo na época. Então acabou saindo esse vídeo aí. Mas eu acabei tirando do ar porque eu acabei achando que... É um vídeo negativo, né? Eu não gosto de... Eu não tava querendo trazer mais coisas negativas pro canal. Tanto é que eu parei com polêmicas. Negócio de capacitor que eu falava muito. Parei, não tô mais falando. Porque... Coisas negativas, né? Eu tava vendo alguns outros vídeos de outras pessoas. Não da área de eletrônica, tá? E eu vi que a pessoa começou a falar de hater. Ou de... Começou a entrar muito em polêmicas, assim, que... Não necessariamente levam a algum lugar, né? Só fica discutindo, discutindo, discutindo. Não sai do lugar. E eu vi quanto que era negativo pra quem tá assistindo. Eu vi... Eu gostava do canal. Gostava da pessoa. Gostava do... Do tema. Do canal em si, né? Mas os vídeos... Aí você começa... Começa a ser uma coisa que... Mais pessoal entre o criador e o... E o hater, vamos dizer assim, né? Aí você fica de fora só recebendo uma coisa negativa. Então... Eu parei de fazer esse tipo de vídeo de polêmicas. Pego... Até posso pegar uma coisa mais polêmica. Faço um comentário em cima e tal. E acabou, né? Não fico mais batendo na tecla, né? Eu acho que é melhor assim, né? Mas vamos lá, ó. Putz, agora o YouTube, cara. Que porcaria esse negócio de arroba, né, mano? Vamos falar a verdade? Que porcaria. Você dispersion... Dispersional... Dis... Dispersionificou... O... O perfil, né? Agora virou um arroba. Virou uma qualquer coisa. Uma arroba. Um nome e um número gigante. Coisa mais... Nossa, perdeu... Acho que perdeu totalmente o sentido. Se é uma pessoa... É... Que tem um canal, comenta no seu canal. Você nem... É capaz de se passar batido. Nem perceber que é um canal. Ficou muito ruim isso aqui, cara. Eu odiei isso aqui. Mas, ó... Esse aqui é o Diego Ulisses, né? Dias Bittencourt. É... Comenta bastante aqui nos vídeos, cara. Comenta bastante. Uma coisa... Eu tô muito desanimado do canal. Que eu já adiantando um pouquinho, cara. Por isso que eu não tô... Eu não tô nem respondendo os comentários, cara. Isso aqui me deixa profundamente chateado. Porque eu fico desanimado. Como eu tô desanimado. E tô dividindo o tempo do canal com muitas outras coisas. Acaba que... Eu deixo os comentários. Tô deixando os comentários pra trás. Isso tá me... Chateando bastante, cara. Mas eu vou... Eu vou responder. Vou pegar essa semana. Eu vou editar um vídeo. Eu vou responder todos os comentários. Não sei se eu vou soltar o vídeo. Não tem muito problema falar... O dia, né? Porque... Esse vídeo vai sair só lá no mês que vem. Tô gravando no final de junho, né? Então... Mas, enfim. Ó... O... Olá, Rogério. Tem que ficar atento em todos os detalhes do Mercado Livre. O tipo de comprador também não me serve. Te cuido dos seus negócios. Um abraço. Esse aqui é um vídeo que eu fiz... Como ele não tá no ar só pra dar uma explicação... O cara, ele... Em 10 minutos, ele comprou a TV e cancelou a compra falando que eu não entrei em contato. Em 10 minutos, né? Tudo bem. Ele pode se arrepender da compra, né? Não tem problema. Mas que coloca justificativa. Me arrependi da compra. E aí, por isso que eu... Vamos dizer assim, pistolei nesse vídeo aí, né? Mas, enfim. Vamos ver o que o pessoal tá comentando. Ó... Tarcísio... Esse aqui... Ele também comenta bastante. Tarcísio... Ixi, é o Zeu Eduarte? Eu não vou conseguir pronunciar esse nome, não. Gente, me perdoe. Ó... Cara, sei bem o que é isso com esses marketplaces. Eu ajudo minha mãe a vender roupas, calçadas usadas no Enjoei. Nossa, eu pensei em fazer vendas no Enjoei de televisões terminadas. Porque o Enjoei é uma coisa mais enjoada, né? Assim, mais... É... Não é de qualquer coisa, né? Tem que ter um certo nível o produto. Não pode ser produto esculachado, né? Eu até pensei em... E ele é um pouco mais caro também. Mas eu acabei desistindo. Eu nem lembro por que exatamente. Mas eu sei que não deu muito certo, não. Mas eu já... Eu conheço esse site e já... Já tentei vender nele. Aí já tomamos na cabeça que alguns clientes adquiriram o produto. Usar ele para ir numa festa em algum outro lugar e depois devolver. Nossa, isso aí é muita sacanagem, cara. Demais, né? Não tem... É que nem eu falei lá no vídeo. O que a gente faz com um comprador desse, né? Infelizmente tá cheio de... Tá se proliferando esse tipo de gente, né? Infelizmente tá... Tá acontecendo isso agora, né? O pessoal tá perdendo a vergonha na cara, né? O pessoal tá perdendo a vergonha na cara. Com esse negócio de tratar bem os... Quem faz coisas erradas, As pessoas estão perdendo a vergonha na cara, né? E muitas vezes é de interesse do marketplace Ficar bajulando um mau comprador do que um bom vendedor, né? Então, é que nem eu falo. Pro vendedor, a única vantagem que o vendedor tem nesses marketplaces é o tráfego, né? Mas vai chegar num momento que nem isso... Os não precisam do marketplace não abrir o olho, nem isso vai ser bom, né? Claro, eles estão... Os marketplaces ultimamente estão cooptando alguns vendedores, né? Pra se resguardar, então... A maioria dos vendedores lá não interessa pro marketplace. Não tem... Eles não têm interesse. Se você desistir pra eles... Hum... Tanto faz. Mas, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô saindo fora desse negócio aí. Ó, o Jeffs Ribas. Ele é muito antigaço no canal. Tá sempre comentando também. Ó, estimado Kroos, infelizmente o ML não ajuda os vendedores. Vendi muito por lá. Mas parei quando essas políticas começaram a mudar. Aparecia cada espírito de porco? Que, pelo amor de Deus. Sem contar mercadorias que eram devolvidas quebradas, danificadas ou nem eram devolvidas. Exatamente, né? É o que eu falo. O vendedor, ele não tem suporte. O cara, ele é culpado até que prova a inocência, né? Infelizmente o vendedor, ele pode acusar, ele pode fazer qualquer coisa e o vendedor tem que provar. Você tem que ter vídeo do negócio, embalando, mandando lá no correio. Mesmo assim, os caras podem inventar mil desculpas, né? Imagina um cara que faz 100 vendas por dia. Ele tem que... E o que é o pior, cara, é que... Por exemplo, o cara faz 100 vendas por dia. Vamos dizer que ele perca 10. Os outros 90 que pagam por esses 10, né? Então você aí, que é o honesto da história, é você que tá pagando. Não é o vendedor que tá pagando. No melhor depósito, o vendedor desiste, né? De vender. Responsáveis e aproveitadores. Se beneficiam desses absurdos. Estimo suas melhoras. Vejo nitidamente seu batimento. Pela enfermidade e principalmente pelo desgaste necessário. É que nessa época eu tava com uma friagem, né? Tava toda tranqueira. Thiago na resenha. Ah, esse também comenta há muito tempo. Tem um canal. Ele tem um canal bem bacana também. Basicamente sobre sharps e alguns radios da Motorradio. Bem legal, cara. Se quem puder visitar lá, dá uma visitada. Olá, Rogério. Eu vi esse anúncio da TV no ML. Realmente tá muito lindo, ó. Tá vendo? O pessoal tá de olho na... Do que eu tô fazendo aí pela internet. Não pode fazer coisa errada, né? Canal VBS 9666. Esse também... Esse comenta há muito tempo também. Eu conheço. O pessoal que vai comentando, a gente vai conhecendo. Ó, lidar com gente que não lê anúncio é difícil. Vendo no LX, no Marketplace do Facebook. O LX eu vendo bastante, cara. Sempre coloco aí a descrição do título do anúncio. E na descrição eu sempre coloco todos os detalhes. Eu também faço sempre isso. O estado de conservação, o funcionamento, se eu sempre aceito trocas. Mesmo assim, aparece muita gente perguntando coisas que já falei na descrição. Aí eu respondi... Por favor, lê a descrição. E respondi com joinha. Por que que eu falei? Porque às vezes parece que o vendedor é grosso, né? Às vezes ele coloca assim... A lei é o anúncio. Eu tenho a impressão... Pra quem tá lendo... Às vezes pode ser meio agressivo. Eu, às vezes... Às vezes, sinto uma certa... Dá uma certa agressividade, né? Pro comprador que não é... Que lê, que faz as coisas certinho. Parece um pouco agressivo, né? Mas eu aqui do outro lado do vendedor, eu sei muito bem como é que funciona. Então eu leio alguma coisa assim. Não faço desconto, não sei o quê. Isso é uma coisa muito chata também. Os caras... Às vezes você tá anunciando um negócio por R$200, o cara lhe oferece R$100. O cara nem escreve nada. Você coloca R$100, assim, né? É... É uma ofensa, né? Ainda se o cara fala assim... Ah, não. Eu vou buscar. Sei lá, dá uma desculpa. Ah, se eu buscar aí no local, você faz por R$100? Que já é um preço muito baixo, mas... Tá em base do que ele tá procurando, né? Uns R$200. Mas pelo menos tem uma desculpa, né? De repente o cara tá querendo se livrar do aparelho. Não tá vendendo. Fala, ah, não. Tudo bem. Você vai buscar. Mas enfim, né? O pessoal é complicado. Ó, Leandro Marcon. Ele também é muito antigo. Comenta há muito tempo. Eu conheço... Conheço essa carinha aqui. Por essas e outras, eu não vendo mais nada no Mercado Livre. Já me roubaram demais. Eu também, cara. Sem chance, cara. É... Verranciaro. É sofrido. Com certeza o cara não leu o anúncio. Mas você não terá problemas. Nesse caso, porque ele cancelou um pouco depois de comprar. É, então. Eu não sei até que ponto, né? Porque... Acho que tudo é motivo... Assim, nada na internet passa em branco, né? Tudo vai ficar um asterisco lá cancelado porque não entrou em contato. Por mais que o Mercado Livre fale que não, que não sei o quê. O asterisco sempre vai estar, né? Por exemplo, no anúncio do Mercado Livre, você colocou no Market... E coloca no Marketplace do Facebook. No Marketplace, a cada 50 perguntas, se um está disponível... Ah, cada um que pergunta se está disponível, um realmente está interessado. Isso é normal. Por exemplo, você coloca o anúncio e vem aquela enxurrada, né? Ó, pra gente não demorar muito. Douglas.Rassan. Segundo comentário. Era pra continuar sendo um site destinado a pessoas comuns vendendo e comprando artigos de produtos no Estado. Mas as políticas do site se estão dificultando um pouco. É, o Mercado Livre, ele não é mais o que era 20 anos atrás, né? Que nem eu comentei no vídeo, a minha conta tem 20 anos, é de 2003. E naquela época era leilão, era uma coisa, assim, completamente diferente. Não tinha como dar... Você não tinha como comprar antes do tempo, você tinha que esperar o tempo, né? Depois que veio o arremate. Aí depois você podia sugerir um preço pra pessoa dar um arremate. E hoje em dia é um site de vendas, de uma magazine Luisa, né? Um marketplace, qualquer coisa assim. Todos eles são assim agora. Um americano, um submarino. Não tem diferença nenhuma entre um e o outro. Ricardo Valério dos Santos também comenta há muito tempo, também conheço. Então, amigo Rogério. Cara, acho que se você anuncia no Mercado Livre, eles tinham que dar todo suporte pra quem anuncia. Inclusive, para o envio da mercadoria. Ah, mas eles não... Eles não estão nem aí. Essa que é a questão. Eles não estão aí pra todos os vendedores. Eles têm os vendedores amigos, né? E os outros, eles não estão nem aí. Eles estão chutando mesmo. Se você sair, é até melhor que você libera espaço lá no HD do servidor, entendeu? Eu moro aqui na Rua São Caetano. E é o que mais ou menos acontece com todo o site. Inclusive no YouTube também, assim. O YouTube, ele não quer você fazendo vídeo. Ele quer uma pessoa lá super legal, que edita, simpático, que dá várias... Que traz milhares de pessoas pra assistir, né? Mil pessoas assistindo. O YouTube, se você sair, tem um favor. Libera espaço no HD. Eu acho que o Mercado Livre tinha, assim, que disponibilizar pra quem anuncia. Então, seria o mundo ideal, né? Mas eles até têm o suporte, mas pra aqueles vendedores queridinhos, que vendem mais, tal, né? Mais profissionalizados, sem PJ, tal. A gente aqui é só um peso, né? V, ranciário. Nesse caso, que não houve retirada. Ele cancelou pouco tempo depois, pode ficar tranquilo que não afeta a sua reputação. Então, isso é o que o Mercado Livre falou. Mas eu duvido, assim, realmente não vai afetar ali no número, não vai escrever. Mas no background, ali, sempre vai ter o asterisco, né? Não tem como fazer. Eu, se eu fosse o dono do Mercado Livre, eu gostaria de saber essa informação lá. O cara lá, ele disse que não... Que o vendedor não entrou em contato, né? Agora, se foi em 10 minutos, se foi em 1 hora, se foi em 2 dias, aí... Aí, essa informação já não seria interessante, tal. É chato o cara ter feito isso, mas... Nesse caso, é menos ruim. Porque você não corre o risco de perder dinheiro nem o produto. Sim, espero, né? Ó o Douglas.Rassan. Caro amigo, Mercado Livre não dá nenhum suporte para o vendedor, tanto como os correios. Há muito mal comprador, mal intencionado. Já passei por situações chatas, que não obtive suporte, mas em grandes volumes nem vendo nada. Nem vendo nada de alto valor, pois terei risco de prejuízo. É, eu também. Que nem televisão, eu nem mando mais para o Correio, cara. Tem gente que insiste, chega todo quebrado, depois fica chorando. Mas, cara, o próprio Correio já falou que não entrega, cara. Você está entregando o que você quis. Márcio Galvão, 502. Na fé, com certeza. É, com certeza ele se arrependeu, eu não quis dizer que se arrependeu, né? Provavelmente porque achou que ia ter um mal para ele, né? Então ele jogou nas costas do outro. Comprador... Ó, o Zirok... 1982. Também muito, muito antigo. Esse é muito, mas muito antigo. Ele comenta lá já desde... Desde o ano 1, se bobear. Comprador xarope, sem noção. Eu não me importaria com a reputação. Já devolveria o dinheiro para ficar livre dessa bucha. Também, eu acabei devolvendo porque o Mercado Livre falou que tinha até dia 12, né? 12 de junho. Daí eu acordei no sábado com um e-mail falando que eu tinha até o sábado mesmo, que era dia 10, né? Para devolver o dinheiro. Aí eu acabei devolvendo esse dinheiro também. Não estou interessado em vender no Mercado Livre. Tanto faz se... Se eu tiver a reputação ou não, né? O próprio Mercado Livre vem dificultando as coisas para os vendedores esporádicos. Isso é verdade. Não interessa. Esse vendedor que... Ah, eu tenho aqui um fusível. Vou vender o fusível. Nossa, cara. Não interessa, cara. Não interessa o Mercado Livre. Por exemplo, se você não tiver um certo número de vendas, ele não mostra esse anúncio para as pessoas que não tiveram alugadas. É interessante saber disso. Eu não sabia. Eles vão fazendo tudo para dificultar, né? Para ir te expulsando carinhosamente. Convidar a se retirar, né? Eles te convidam a você se retirar. Bom, eu vou vender esse outro radinho aqui para a gente não se demorar muito, porque eu ainda quero falar um dos projetos, né? E do que vai acontecer com o meu canal. Esse aqui é um videozinho um pouco diferente. É um videozinho que eu nem ia fazer, porque não tem a ver com o canal e é um pouco diferente, né? Ó, o Zero aqui de novo. Trimpote no controle de volume ou cúmulo do corte de custo. Esse rádio não tem potencial. Então é um trimpote mesmo com uma chave de fenda. De plástico, né? Feito no botão. Eu usava o bicarbonato para neutralizar a corrosão. Ele estava muito corroído. Acabei limpando com... Acabei limpando o rádio, né? Com álcool mesmo. Ficou bom. Guilherme Otávio Pereira Santos. Tenho desse rádio no meu quarto. Ele é muito bom. Em comparação com os animais rádios de pilhas fabricados. Realmente, ele é um rádio muito bom. Bem sensível. Infelizmente, esse aqui foi muito judiado. Ele não estava nem mexendo mais o dial. Acho que eu não mostrei. Eu acabei cortando na edição. Para fazer um vídeo pequenininho. Mas ele não está nem mexendo o dial. Porque está tudo... Corroeu. Não sei se é a pilha ou se forçaram o dial. E uma criança. Alguma coisa assim, por exemplo. E ficou... Ficou sem os dentes, né? Agora, vazamento de pilhas é um baita problema. Quando a pilha vaza, entra em contato com o circuito. Eletrônico e o rádio quase sempre resulta em estragos. O componente entrou em curto, para você ter uma ideia. Eu vou ler rapidinho, tá, turma? Renemo Orgado. Muito bom. Aparelhos com SMD são ruins de consertar. Você matou a charada rápida. É, porque até que estava simples, né? Porque era um curto-circuito. Um capacitorzinho na saída de áudio com curto-circuito. Estava bem simplesinho. Eric Vintage. Ele também já comenta há bastante tempo. Tem um canal, né? Não sei se está ativo ainda, mas tinha um canal. Olha aí, eu tenho um rádio igualzinho. Excepção excepcional. Esse é um rádio que fez bastante sucesso para o gente. Pelo jeito. Olha o Diego Ulisses aqui de novo. Olá, Rogério. Vazamento de pilhas compromete o circuito, além de melecar os componentes. Exatamente. Ele pode romper trilha. Mesmo que não rompa trilha, pode criar uma resistência nas trilhas. Se for circuito digital, isso é muito problemático. O defeito é bem pequeno, microcapacitor próximo do SMD. Bem difícil de soldar. Acabei pegando de uma sucatinha, vi no esquema da sucatinha lá e eu peguei e substituí. Olha o Thiago na resenha aqui também. Eu falo, são fiéis, são comentaristas fiéis aqui. Eu ainda vou responder para vocês no próprio YouTube. Eu tenho esse rádio, Sony. Excelente rádio, que pena. Ele não tem entrada C. Realmente, ele só tem a sua pilha. Jeff Ribas. Boa, cruz vazamento de pilhas. Que também é antigo, eu já mostrei ele lá no outro vídeo. É ouço mesmo, acaba com qualquer circuito. Durava radinhos mesmo quando crianças. Eu também tive vários rádios. Vários rádios. E eu sempre gostei bastante de rádio, cara. Principalmente com o das curtas, né. Mario Lima. Esse aparelho tem um áudio muito bom. Realmente, ele tem um áudio bem encorpado, bem legal. Salve o Marcelino. Também muito antigo aqui. Eu tenho um rádio desse, salva praticamente do lixo. Consertei, ele funciona muito bem. Marcelino usa um potenciômetro no volume. Isso é verdade, cara. Isso aí é... Assim, é ruim porque o plástico do volume, ele se deteriora, né. É o que aconteceu nesse rádio aí. Eu tive que fazer um MacGyver lá, dar um MacGyver pra conseguir controlar o volume. Junior G.D. Esse também é muito antigo aqui no canal. Nunca tinha visto o Trimpote no controle de volume. Pra mim também foi bem inusitado, cara. Foi bem novo, né. Erlei Cirilo. Também é muito antigo aqui. Eu conheço. Conheço essa carinha aí. Ó, mais uma da sessão mancada do Dono. É verdade. O Dono esqueceu, esqueceu a pilha dentro do rádio, estragou o rádio toda. Mas foi mais... Uma meleca, cara. Uma meleca. Zaqueu Nascimento. Primeiro. Vamos ver o próximo vídeo aqui. Ah, e esse vídeo aqui eu acho que é um vídeo tão interessante. Ficou tão bacaninha. Vocês gostaram desse vídeo? Vocês gostam desse tipo de vídeo? Tirando a minha cara horrorosa, né. Vocês gostam desse tipo de vídeo de curiosidade? Eu ia fazer uns outros ainda. Por exemplo, um que eu queria fazer... É... Se dá pra transformar uma TV branca e preta em colorida, né. Será que é possível, assim? Eu quero fazer independente de se dá trabalho, se é viável, se... Quer dizer, se é viável, né. Se é financeiramente viável. Eu quero fazer isso. Será que dá? Eu queria fazer um vídeo sobre isso. Ou é algumas outras coisas, né. Talvez até de lavar placas. Uma coisa que eu já falei já antigamente, mas... É sempre bom relembrar, né. Bom, vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui. É... Fábio 23 Alves. Essas TVs novas possuem proteção. Ele tá falando das TVs de tubos mais novas, né. A BL, realmente. Isso aí é uma... Isso aqui é um fato bem interessante que ele colocou. Ela não emite a intensidade do feixe. Realmente, ele... Essas TVs tem... O ABL serve pra isso, né. Pra não... Não ter um... 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 Muito forte, né. E você ter um... Um problema na televisão. E também... É... Ela não... Não vai ficar emitindo excessos de raio-x, né. Ainda que sejam baixos, né. De repente, um problema no circuito pode trazer esse tipo de problema. Basicamente, o monitor é a corrente do secundário e do flyback, exatamente. E aí ela atua lá na fonte. Ela vai lá pra fonte. Se a corrente subir demais, ela limita o ganho do amplificador de vídeo. Diminindo o contraste da imagem, exatamente. Ela serve pra evitar que o feixe intenso queime as substâncias dos fosforescentes. Proteção contra as raio-x. Esse circuito monitora a alta tensão. Se a gente gira um valor um pouco acima do normal, simplesmente unibe o funcionamento. Tem algumas televisões mais antigas que também tem... É... Proteção no horizontal mesmo. Circuitinho lá de... Com VDR, inclusive. Que fica monitorando o horizontal. Qualquer problema se dá um curto, né. Por exemplo. Protege... Protege não só o excesso de tensão, mas também, de repente, até as válvulas de saída, né. Mas, enfim. Esse é um outro... Outro tema. Mario Lima. Muito bom vídeo. Fiquei olhando os componentes dentro da TV ligada. Depois de um certo tempo, vim a sentir um mal-estar que estava... Que melhorava afastando-me do aparelho. É, isso aqui pode ser mais uma impressão. Porque o... Assim, os raios-x, eles são muito, muito, muito fraquinhos. Muito fracos. Muito fracos mesmo. E eles... Eles só... Eles atravessam só alguns centímetros no ar, entendeu. Então, assim... É só se a pessoa tiver mesmo assim... Se ela tiver já um metro, assim, de distância, assim... Já não... Mesmo aberta, já não é tão problemático, tá. Edgar Godin. A emissão de raio-x depende de uma série de fatores. Entre elas, alta tensão. Foi o que eu falei, né. Dependido da técnica, usam-se tensões muito superiores a 70 kV. Com certeza, né. A corrente de filamento também entra nessa equação, sim. E o operador pode determiná-las, assim como o tempo de exposição. Trabalhei com o reparo de componentes de raio-x. E por conta de técnicos questionarem a exposição, usamos dosímetros por algum tempo. Bem interessante, cara. Informações muito legais. O estudo mostrou que a exposição era extremamente baixa, exatamente. Então, penso que em uma TV, onde não há o objetivo de produzir raio-x e proteções contra emissão, o risco é praticamente nua. É o que eu falei. Pode ser que quando a gente tem doses, assim, ínfimas, Então, assim, a gente pode estender, né, que não tenham efeitos nocivos. Mas pode ocorrer um azarado, né, que pode ter algum problema. E mesmo assim, esse problema não fica muito claro, porque a exposição é muito baixa. Os estudos mostram que o efeito não é preponderante, né. Então, sempre fica naquela duvidazinha. Mas, de fato, não é... É uma questão que antigamente existia, né. Falava-se que, cuidado com a televisão que emite raio-x. Isso aqui realmente emite, mas, assim, é insignificante, né. Principalmente para o telespectador. João Batista. Creio que isso era mais para as primeiras TVs, que o tubo era feito só com vida normal. Exatamente. As primeiras TVs eram só vida normal mesmo. Muito bom, Rogério. É o Alexandre Bonacini. Outra coisa também é que isso não existe mais. São equipamentos do século passado. Depois de 1990, restou somente cinescópio, pá pá pá, LCD. Eu acho que as tecnologias atuais não emitem mais raio-x, né. Tem algum comentário, alguém comentou de raios ultravioletas e tal, mas é outra. É o mesmo tipo de fenômeno físico, né, mas é outra frequência, outros problemas que causam, né. Essa TV... Ézio Marsal. Essas TVs novas passam radiação para nós, irmão. Então, eu realmente a TV novas eu não conheço muito. Luiz Ludwig, técnico eletrônico. Sou técnico eletrônico há 32 anos. Sempre consertei TVs e sons. Tenho 19 graus de miopia e sempre assisti a TV muito de perto. Ah, esse aqui é um caso interessante. Ele falou aqui, ó, né, que traz um tratamento de câncer e tal. Realmente é bem complicado, né, mas, assim, claro, melhoras, né. Câncer é sempre uma coisa bem difícil, né, mas, assim, dificilmente é ligado contra a lesão. Mas pode ser que tenha vindo a acontecer, né. Victor Emmanuel, 1844. Nossa, eu tinha muito essa dúvida. Esse também é essa escrita antiga, viu. Ó, o Jeff Ribas aqui, ó, marcou a presença nos três vídeos. Belas Infos, Corozzi. Sempre tive essa curiosidade. Júnior Geli também tá aqui, ó, no segundo vídeo. Nunca tinha visto uma válvula desse tamanho. Acho que ele tá falando daquela de raio-x lá. Thiago na resenha. Realmente ouvi dizer que sim. Edson Bomber. Só bastava a gente morrer se não fosse raio-x de TV de tubo. Só bastava a gente morrer se fosse de raio-x de TV de tubo. Ainda mais o pessoal na tela de hoje. Ah, tá. É uma piada, né. Tarcísio Mendes, aí, ó. É um chassi de uma TV pop-color? Sim, aquele exemplo que eu dei é de uma pop-color 383. Wellington Von Benubalmeister. Esse chassi aí é de atrás de você, Corozzi. Filco 377, 380, 383. É 384. Tem um tempo que você gravou um vídeo de uma Filco 383 de 26. Ah, 383. Acho que é 384, né. É a... Ah, não. É 383. É 384 já totalmente transitorizado. É 383. 60 Hz Rum Noise. Bem... Bem legal esse nome. Essa válvula aí atrás limite. Com certeza. JP8514. Boa noite. Boa noite. Ai, ai. Legal, né. Eu gosto muito dos comentários, cara. Preciso dar um... Um alô aí. Porque tem comentário velhíssimo aí que eu ainda não respondi. Se bobear, ainda tem comentário aí do começo do ano aí que eu não respondi. Né. Mas enfim. Vamos falar agora um pouco sobre o futuro do canal, né. Queria falar um pouquinho sobre esse projeto aqui. Voltando, né. Tive que terromper aqui. Então, falando do futuro. Deu certo que ficou bem no meio do vídeo. Nossa, cara. Eu tô bem desanimado, viu. Agora eu desanimei bastante. Eu tô com uma preguiça. Não é nem desanime. Preguiça. Eu tenho alguns vídeos aí. A gente pode até ver. O que eu tenho pra fazer. Mas eu tô bem desanimado, cara. Porque... É... Tudo bem. A audiência até que não mudou tanto, né. A gente pode ver que a audiência tá meio baixa. Mas a questão é que... É... A minha percepção de... De trabalho. De fazer os vídeos. E de audiência. Não tá... Não tá tão boa, né. Eu posso começar a fazer vídeos mais tranqueira. Que é tipo aqueles vlogs, né. Ah, hoje eu comprei aqui o transistor. Ah, hoje eu vou desmontar o parafuso da TV. Sabe aqueles videozinhos meio de vlog? Que não passa nada de muito interessante. Mas é mais um dia a dia. Às vezes passa uma dica aqui, uma dica ali. Alguma coisinha assim. É... Eu podia... Eu posso fazer esse tipo de vídeo, né. O que não me agrada muito. É um tipo de vídeo que não me agrada. Mas de repente uma saída. E... Ou então eu posso... Só ir fazendo conforme de vontade, né. Que pode ser que três meses, seis meses. Ou seja... Praticamente a falência do canal, né. Mas é... Essa questão é que... Eu falava antigamente que... Mesmo que tivesse um... Um visualizador, né. Uma visualização. Eu ia continuar fazendo os vídeos. Mas é que dá muito trabalho, gente. Eu tô querendo... Eu já falei que eu tô dividindo... O meu tempo com outras, né. Citações. E acaba que... Fica nesse conflito, né. Colocar vídeo. Colocar vídeo mais elaborado. Menos elaborado. Eu confesso que essa ideia de fazer vídeos mais... Tipo vlog. Tá me agradando um pouco mais. Do que antigamente me agradava, né. Mas eu quero fazer uma coisa assim. Mais que eu... Eu coloque uma... Uma dica. Alguma coisa no meio, tá. Mas vamos ver como que eu vou pensar. Eu tenho alguns projetos aí pra sair. Eu vou mostrar pra vocês. Até quero pedir aí. Se você quiser dar uma sugestão. De qual que você quer que saia primeiro, né. Ou... Ou mais rápido. Porque tem alguns que ainda estão bem cru, né. Que vai demorar um pouquinho. Também tô assentando essas sugestões, tá. Mas a questão é que... Eu vejo que de 2020... Desde que eu comecei a me desinteressar um pouco do YouTube, né. Desde 2020 pra cá. 2019 já tava um pouquinho assim. Mas ainda tava... Não tava tão ruim. Eu vejo que... Teve uma explosão de canais de eletrônica. Não só de TVs, né. De TVs também. Eu acho até curioso a quantidade de canais de TV que apareceram, né. De conserto de TV. Uma coisa bem curiosa. Porque eu sempre achei que esse nicho de TV é uma coisa que não existia mais. Mas aí... Aí por isso que eu acabei até fazendo esse canal, né. Eu já comentei isso numeras vezes. Que é pra deixar aí um... Pra quem precisasse de fazer um conserto rápido aí na sua TV podia... De repente não tinha técnico. Não tinha técnico na cidade. Alguma coisa podia... É... Resolver a sua situação ali. Alguma coisa mais simples, né. Então eu fiz esse canal. Mas aí eu vi como que explodiu, né. Como tem gente que conserta televisão, né mano. Tem bastante gente ainda que faz esse tipo de serviço. E... Não sei até quando vai durar, né. Eu acredito que ainda vai durar bastante. Mas a questão é que teve esse boom e também teve boom de canal de eletrônica, né. De rádios, de amplificadores. Amplificadores é uma coisa que mais agrada as pessoas, né. E eu vi que... Teve muitos canais. E aí a audiência, num primeiro momento, que era um pouco mais concentrada. Em poucos canais de eletrônica, ela se dissipou. E ela se reorganizou nos canais que são mais simpáticos. Mas bem editados. Que passam a informação mais concisa, de forma mais agradável. E com certeza o meu canal não é um desses, né. Até mesmo porque eu faço vídeos muito grandes. Já tentei fazer vídeos menores. E... Aí as dicas ficam lá esparças, lá no meio. Ninguém tem paciência de ficar procurando as dicas lá no meio. Tanto é que por isso que eu comecei a fazer vídeos compactos, tá vendo. É uma coisa que eu tava querendo fazer. Esses videozinhos compactos. Só com as dicas, né. Esse aqui ficou até meio grande. Ó, 18 minutos. Mas eu quero fazer algumas coisas bem pequenininhas. Umas... Os vídeos pequenininhos, né. Sobre dicas, né. Pegar um vídeo grandão e fazer as dicas pequenininhas. Talvez seja bem interessante fazer alguma coisa a respeito disso. Mas vamos ver, né. A grande verdade eu tô com muita preguiça. Faz tempo que eu não lanço uma TV. O último vídeo de televisão que eu lancei foi esse aqui. Em março. Já faz três meses. Eu fiquei aqui só enchendo linguiça. Fazendo curiosidades. Não sei o que. Pondo vídeo nada a ver. E... Mas aí é uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, né. Também. Uma coisa que eu já faço constantemente. O que eu poderia fazer pra melhorar a audiência dos vídeos, né. Fazer vídeos mais compactos. Mais bem editados. Porque é complicado. Porque eu começo a dar preguiça até de gravar os vídeos, né. Porque... Aí eu acabo não gravando os vídeos completos. Eu pego as partes que eu acho que vão ser mais interessantes pra... Pra gravar. E aí de repente eu vejo que ficam uns buracos no meio do vídeo. E aí o vídeo fica... Que já eram longos e maçãs acabam ficando piores, né. Mas aí eu gostaria de perguntar isso aí pra vocês, turma. O que vocês acham aí. Porque eu tô com essa preguiça. Tá vendo, ó. Os canais tão bem... A audiência tá bem caída. Aqui pra trás, claro. Os vídeos vão ficando mais antigos. Vão ficando mais interessantes, né. Mas é isso aí, né. Vamos dar uma olhadinha nos projetos. Ah, tô falando um pouquinho sobre o projeto aqui. Esses projetos. Eu falei que eu ia fazer restauração de TVs, cara. Mas isso é outra coisa que me desanima bastante. Porque eu tava dando uma procurada, né. Em televisões elegíveis para restauração. E procurando, assim, mais só na internet. Eu vi que não tem tanto apelo mais. Não tem televisões que tenham uma saída, né. Que tenham um apelo de venda. E que estejam em um preço razoável. Se eu estou muito caro. Por exemplo, safári. As safári, se o pessoal tá pedindo 300, 400, 500 reais. Como que eu vou comprar uma televisão nesse preço? Colocar material, colocar mão de obra. Colocar o tempo e ainda vender, né. Com lucro. Então, eu teria que comprar ali a 150, 200 reais. Para conseguir vender ali 400, 500 ali. Para ver se vende, né. Uma safárizinha é uma TV que tem bastante apelo. Para ver se consegue vender, cara. Então, esse tipo de coisa foi me desanimando bastante, tá. E aí, eu vi até para conseguir pegar ali umas 4, 5 TVs. Uma outra TV branca e preta que tem algum apelo. Uma TV colorida quase não tem. Tem alguma... E tem que ser uma televisão que tenha um bom estado, né. Então, esse é um projeto que um pouco ficou na geladeira. E também eu falei que ia fazer um site, né. Infelizmente, eu calculei errado. Porque a minha hospedagem, ele... Ela ia até esse ano, na verdade. Até agora. Meio de ano agora. Eu achei que tinha mais um ano. Mas não. Só tinha meio ano. E para renovar a hospedagem, o pessoal estava pedindo 800 reais. E aí, para fazer um site para testar por 3 meses, não ia ficar legal, né. Mas, enfim, né. De repente, eu contrato uma outra cidade. Se você contratar uma hospedagem, sai aí em torno de 300, 400 reais. Metade do preço, né. Para eu ter que renovar, só para fazer um teste, não me agradou muito a ideia. Então, acabei não... Essa ideia acabou ficando um pouquinho na geladeira, né. Mas eu acho interessante essa questão das TVs. Como elas estão difíceis, né. Ou você tem que... Ou eu teria que pegar, fazer um pacote em uma cidade, um pouco mais longe, né. E ir pegando as TVs, fazendo um garimpozinho, né. Ou então alguma coisa do tipo. Porque TVs aqui próximas, aqui, estão bem difíceis, tá. Infelizmente, pelo menos aqui em São Paulo, né. Tá sim. Eu vejo que alguns outros lugares ainda tem uma oferta de televisão, né. Mas eu, pelo menos por aqui, não estou encontrando, né. Eu não estou encontrando com tanta facilidade. Tanto é que eu... Esse ano aqui, eu acho que eu não comprei nenhuma TV. Eu não lembro, mas eu acho que eu não comprei. Eu comprei uma TV. Que, na verdade, era para usar a carcaça dela, né. Porque eu não estou encontrando televisão legal, assim, para fazer um projeto, né. Então, fora que eu ainda tenho algumas aqui para mexer, né. Então, entre essas e outras, turma, esse projeto aí ficou um pouco congelado, tá. E falando um pouco aqui dos projetos futuros que eu tenho aqui para lançar, ou não, né. Não sei se esses projetos um dia vão vingar, mas quero mostrar aqui. Talvez, se você se interessar aí por algum deles, eu posso dar uma atenção. Ah, esse aqui é um toca-fitas. Toca-fitas da Aiko. O problema desse toca-fitas é que eu não consegui a... A correia. Eu comprei uma correia. Aí ela veio ruim. Aí eu troquei. O meu... Conta a isso que está acontecendo com todas as correias que eu compro. Elas nunca servem. E a pessoa, ela não consegue... O vendedor, ele não consegue... É... Saber qual é a correia que eu preciso. Porque as correias têm números, né. Ele não consegue descobrir qual que é a correia. Eu vou lá com o modelo, o cara não sabe, então. Aí você tem que ir no escuro. Se você leva a velha, a velha está laciada. Aí tem que fazer mais ou menos. Aí chega, não dá. E... Correia é uma coisa que eu estou querendo evitar ao máximo. Acho que eu nem vou... Esse projeto aqui vai ser cancelado. Esse aqui, Canário, é um... É um projeto que eu... Na verdade, eu queria fazer uma explicação, tá. Sobre erros. Esse projeto aqui tem erros, tá. Eu queria falar um pouquinho sobre projetos de internet, tipos de erros. Esse aqui tem uns erros bem interessantes. Dá pra resolver esses erros, tá. Por isso que eu escolhi ele. E ele tem digital, tem analógica. Alguma coisa bem completinha. E eu queria falar um pouco também sobre diagrama de blocos. Talvez eu faça esse... Esse vídeo aqui como um daqueles... De curiosidade. Não sei se ser... Se alguém se interessaria sobre esses... Sobre casos de circuito de internet, né. E erros que a gente encontra, ele monta e não funciona. Enfim, é bem interessante, né. Esse aqui é o mesmo caso. É um toca-fitas da CCE que eu... Eu arrumei a parte eletrônica dele, mas eu não consegui a correia, cara. Se não era o Xuxa, uma TVzinha quadrada da Xuxa. Ela tá com problema na fonte. Eu até meio que desisti dela. Ah, esse vídeo aqui é legal. Coleção de componentes. Eu tô fazendo uma coleção de componentes antigos. Transistores de... Capacitores de circuitos integrados. Isso é uma coisa muito legal, cara. Que eu tive uma ideia já faz um tempo. Eu pego algumas... Algumas casas de componentes antigos. Vou desmontando alguns capacitores de época. Algumas coisas assim. Tô fazendo uma coleçãozinha. Tô montando um álbumzinho. Tá ficando bem legal, cara. Esse aqui eu acho que eu vou... Eu tenho só que criar coragem aí pra dar continuidade nele, tá. Compara a Sharp. Ah, esse aqui é um vídeo que eu tenho duas TVs Sharp igual. Só que uma delas tá com problema. Eu queria fazer uma comparação. Ó. Tá vendo? Eu queria fazer... Eu não sei se o vídeo ficar aberto e eu consigo falar em cima do vídeo, tá. Por isso que eu não vou deixar ele rodando. Mas é duas TVs iguais, mas elas têm algumas diferenças interessantes por dentro, né. Eu queria mostrar esse caso. É um caso que é um tanto quanto raro, né. Mas elas são bem diferentes por dentro. Às vezes a gente pega uma TV, compra uma TV do mesmo modelo. Acho que vai dar pra fazer um bem bolado ali. E a gente pode se deparar com alguma coisa não tão agradável, né. Pode ver que não serve. Tem essa micro TV aqui que ela tem um problema na cordualha. Quebrou o suporte. Quebrou o suporte da cordualha. Eu preciso ver como que eu vou fazer. Essa aqui é um projeto de vida. É uma gerezinha. Eu desmontei ela inteira pra... Ó. Só mostrar ela. Ó aqui, ó. Eu desmontei ela inteira pra fazer a caixa e tudo. Puta de um trabalho. Aí tive problema com tubo. Tive que esperar a tuba. Aí ela tá... Até tem o tubo aí, mas ela tá aí parada até hoje. Esse aqui é um vídeo muito legal, muito antigo. É daquela polegar, quer ver? Deixa eu só mostrar. Aí. Ó. Eu tenho uma cinza e tenho uma vermelha. Eu queria... Das duas eu queria montar uma. Mas ambas estão em estado bem ruim. Esse aqui é o Instituto Universal Brasileiro. Aquele honradinho que eu... Que eu montei quando era criança, mas não deu certo. Aí eu quero montar de novo. Tô montando de novo. Aí eu tinha cabelo comprido aqui ainda, né? Quando eu comecei, ó. Bom. Esse projeto aqui eu quero terminar. Só que tá faltando uns componentes ali meio chatos ali. Eu quero ver se eu vou conseguir. Essa TV aqui é essa que eu quero... Quero terminar. É uma TV que... Deu problema na cordualha também. Odeio cordualha. Mas ela é muito legal. Ela tem um problema muito legal na fonte. Eu não queria deixar de mostrar pra vocês. Ela tinha também um curto-circuito na... No áudio. Foi consertado. É um vídeo muito legal. Essa TV... Mesmo se for incompleto, eu ainda vou lançar essa TV aí. Essa aqui, o que que é? Ah, isso aqui é o que eu queria fazer um vídeo sobre... A diferença entre você fazer um regulador de fonte... Uma fonte regulada com indutor e com resistor. Esse é um vídeo também bem legal. Essa aqui é uma televisão mini. Essa aqui eu acho que nunca vai sair do papel. Olha, essa aqui eu fiz ainda com o Windows Phone, cara. Pra você ver como que esse vídeo aqui é antigo. Eu fiz com o Windows Phone. Talvez eu recorte. Deixa eu abrir aqui. Eu só tenho os pedaços dessa TV ainda. Isso aí é muito antigo. É muito antigo. Eu gravei com o Windows Phone. O Windows já faz uns 5 anos que não tem o Windows Phone. Ah, esse monitor aqui já foi pro lixo. Porque ele tava com o tubo ruim. E aí eu também não... Tava quebrado. Tava todo estragado. Talvez eu faça um vídeo resumo dele. No Breaks. Isso aqui eu fiz várias gravações aqui no No Break. Ficou tudo ruim. Todos os takes que eu fiz ficaram ruins. Eu não consegui fazer um vídeo com uma sequência lógica. Até o que eu meço a bateria pra saber se ela tá boa ou tá ruim. Tem uma falha na gravação. Quando eu fiz a gravação. Eu não gravei um pedaço lá e... Nem isso se salvou. Pra você medir a bateria pra saber se ela tá boa. Aí eu fiz um videozinho teórico aqui. Mas... Vai ficar só o vídeo teórico. Porque o No Break mesmo não ficou bom o vídeo não. Um PC velhíssimo também. Na época do Windows Phone ainda. Um 486. Ele deve tá aí guardado em algum canto. Ah, tá o da Filco 383 aqui. Ainda precisa terminar. Eu travei num resistor. Demorei pra achar aquele resistor do horizontal. Mas já achei. Agora ela foi pro fim da fila, né? Agora precisa voltar pra fila. Essa aqui também é uma outra TV muito legal. Mas ela tem um probleminha de vídeo bem chato de mexer. Ainda eu tô pesquisando. Essa é a Filco da década de 60, caralho. Olha, turma, que eu desencavei aqui das minhas coisas. É um projeto de vida também. Não faço a menor ideia. Não adianta pedir essa daí porque eu não sei. Não faço a menor ideia quando vai sair. Filco Ford colorida. Nem sei qual que é isso aqui. Filco e Ritaxa. Aquela que tá toda com os fios todos picotados por dentro. Filco processada. Filco volvulada. Essa aqui também, ó. Tudo TV que ficou... Foi pro fim da fila e tá lá parada, desmontada. Não sei nem se eu vou terminar um dia. Esse aqui é aquele radinho lá. Posso até apagar. Sunny 6536. Uma televisão de imóvel. Tá difícil de consertar isso aqui. Ela tá com tubo ruim. Aqui, ó. Ela tá com tubo ruim. Desanima muito o tubo ruim. TVzão, né? TVzão. Desanima, assim. Essa aqui eu tô fazendo. Essa aqui é a TV que eu tô mexendo. É aquela que era o meu xodózinho, né? O novo xodó, na verdade, né? Bom, vamos lá, turma. A outra lá eu vendi. Enfim, né? Essa aqui eu preciso editar. Esse aqui é só um... É venda. Esse aqui não é vídeo. Enfim, né? Não tem muita coisa, não. Achei que tivesse mais coisa. Esse aqui é um videocassete que tinha um... Tava emperrado e eu desemperrei ele. Nem sei se eu edito. Esse aí é um vídeo... Tanto tranqueira. Talvez eu edite, né? Porque tá com falta de vídeo e a gente edita. Mas enfim, né, Jânio? Pra vocês verem, é isso aí. Tô bem desanimado. Tô dividindo o meu tempo por outras coisas. Além de eletrônica, né? E... Acabo ficando com preguiça. E tá nisso, né? A audiência também não tá lá grande coisa. Diga aí, o que vocês acham desse negócio de fazer vídeos menores, né? Por exemplo, ao invés de fazer um vídeo inteiro de uma televisão, lá, duas horas, que nem esse aqui, né? Fazer... Ao invés de fazer um vídeo de duas horas, fazer, sei lá, dez vídeos de... Dez minutos ou, sei lá, vinte vídeos de cinco minutos. Cada detalhezinho você vai fazendo vídeo. Eu não gosto muito desse tipo de estilo de vídeo, né? Mas, de repente, pode ser uma saída pra... Pra quem não tem tempo, né? Enfim... Digo aí, o que vocês acham? Queria agradecer muito vocês, né? A... A acompanhar todo esse tempo o canal. A gente podia até dar uma olhada aqui nos analíticos. Acho que nem vale a pena, né? A gente tá com 6.200 inscritos. Quase 6.100. Bem bacana. Mas eu não vou passar por aqui, porque é as mesmas coisas de sempre, né? Só olhar quais vídeos que fazem sucesso. Esse aqui, como sempre, sempre fazendo sucesso. É o vídeo que sempre faz sucesso. Esse TVCC entrou recentemente aqui na lista. Esse também de tela verde sempre tá aqui na lista. Vamos ver... Vamos dar uma olhada só, né? Quais são os canais que o pessoal tá assistindo, né? Quem são os concorrentes que o pessoal tá assistindo, hein? Deixa eu ver onde que era. Acho que é público, né? Público, pesquisa. Aqui, ó. Web Vintage. Esse cara conseguiu fazer sucesso. O cara é simpático, né? Não tem como dizer que não é, né? Eletrônica espacial de Natal também tem muita simpatia, né? O cara consegue ter um vídeo bem descolado, bem interessante. O Bruno também tem dicas muito boas. Faz vídeos muito concisos. Tá vendo? Todo mundo tem umas características. O Ebi tem uma simpatia muito grande. O Clóvis também, né? Ele consegue... Ele tem um humor muito bom. O Bruno, ele faz vídeos muito concisos. Bem... Bem rápidos, certeiros. O LMR, ele só traz TVzão, cara. Não tem como competir com os TVzão que ele traz. O Valdemar eu não acompanho muito, mas ele é um pouco mais genérico, né? Então ele acaba tendo um público um pouco mais amplo. Esse é o Rose Costa, eu não conheço, ainda não vi. O Passarela, que também traz TV muito legal. Cara, só TV legal. Museu da Eletrônica. O Mauro, né? Que também traz TV... Traz aparelhos... É bem variado, né? Rádios, amplificadores. Mas é sempre vídeos bem técnicos, bem interessantes. Então ele faz vídeos técnicos, porém muito densos, né? De informação. Meu canal de gambiarras. Primeira vez que eu tô vendo esse canal aqui. Luiz Coelho é de amplificador. Eu já tenho uma ideia, mas eu não acompanho. Lila Eletrônica. Não faço a menor ideia. Nunca ouvi falar. JM Eletrônica... Também não. Eletrônica e tecnologia também não. Grandinho, ó. Tudo canal grande. O Quintal. Quem é que não conhece o Quintal? Nossa, eu acompanhava muito o Quintal. Eu parei de acompanhar canal de eletrônica. Eu ouvo rádio. Esse parece ser um pouco mais diferente dos canais. Que é ou não, né? Pode ser que não. Vídeos que seu público assiste. Conserto do Tepidec antigo. O pessoal gosta de consertos, né? De antigos. Tv's antigas para manutenção. Esse aqui é vídeo... Você tem que ter... Tem que sair pegando tv pra fazer. Acende o LED verde, mas não liga. Venda de aparelhos vintage. Ah, só que vídeos... Ok, né? Raríssima TV Delta. Modelo N... 105. Acho que eu ouvi esse vídeo. Comecei a ver esse vídeo. Você não tem mais desculpas para não ganhar dinheiro com... Funciona ou explode? O pessoal gosta de vocês... É... O pessoal gosta dessas... Coisa... Engraçada, né? Eu coloquei o vídeo lá. Fiz um clickbait dos... Mais sem vergonha. Fui ligar o videocassete e vejo o que aconteceu. Uma coisa assim. Meu... Estourou de visualização. Não estourou, mas... Assim... Ele chegou no nível de visualização muito rápido. O pessoal adora esse tipo de coisa, cara. Por isso que tá cheio aí no YouTube. O pessoal adora. Técnico não mostra essa dica pra ninguém. É bom, hein? Quero ver. Fiquei curioso, ó. Ficou bom. Clickbait bom. Tô falando de clickbait. Aí, ó. Aprenda a fazer o osciloscópio numa TV antiga. Esse aqui é um projeto antigo que eu tenho pra fazer. Nunca tirei do papel, cara. Agora tá cheio. Todo mundo tá fazendo. Mas, enfim, né, gente? Digam aí o que vocês acham. Olha o nível de sininho. Tá muito bom. Eu nem nunca pedi sininho. Nada dessas coisas. Mas digam aí o que vocês acham. Qual o que você acha que é o rumo que o canal deve seguir, né? Se esses vídeos rápidos. Ou os vídeos longos mesmo. Mesmo que demorem três meses pra sair. Esses vídeos compactos. Se vocês gostam desses vídeos compactos. Pegar esses vídeos que já saíram. E extrair algumas... Algumas coisas interessantes. Eu já fiz. Eu já andei fazendo uns tempos atrás alguma coisa assim. Ficou mais ou menos naquelas. Não saiu nem muito pra cima. Nem pra baixo da média, né? Mas, mesmo assim. Agradeço a todos vocês. Tá bom, turma? Eu espero estar fazendo um vídeo de nove anos aqui. Espero que eu vença a preguiça, né? E é isso aí, né, turma? Valeu. Obrigado quem acompanha desde sempre. As novas pessoas que estão chegando também, né? E... Espero que vocês gostem do canal. Vamos... Vamos... Sempre preservando, né? As televisões, a eletrônica, a história. Se não for com eu, com outras pessoas, né? Tem outros canais muito legais, muito interessantes. Com certeza não vai faltar gente interessada nisso, né? Tá bom, turma? Então, valeu. Obrigado. Comentem. Eu vou respondendo os comentários. Eu leio. Pelo menos leio, eu leio. Às vezes eu não respondo aqui. Não tô respondendo. Mas eu vou sempre lendo, tá bom, turma? De vez em quando eu vou pegando aqui, abrindo o aplicativo. Vou lendo sempre, tá bom? Bom, valeu, turma. Obrigadão. E até o próximo vídeo, tá bom? Valeu. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal.